Oi, espero que todos estejam bem, trago aqui uma informação atualizada da Unirio Transportes. Tinha falado na primeira vez que haviam chegado 10 carros novos para a empresa, depois chegaram mais 2, totalizando 12 naquela primeira leva, fazendo uma observação que todos aqueles orivos que foram para a Unirio eram da Transurb, que foram os primeiros VIP 5 que a empresa adquiriu e depois vendendo para a Unirio Transportes. Agora a informação atualizada que eu tenho aqui para vocês é que vão chegar a mais 10, desses 10, 7 VIP 5 e 3 VIP 4. Desses 7 nós temos 5 VIP 5 que vieram da empresa Nossa Senhora das Graças e da aviação Verdam, que é a informação que eu recebi, corrigi se estiver errado. Ou isso então, totalizando 22 ônibus novos para a Unirio Transportes. A ideia é justamente da empresa que é do grupo da Transportes Blanco, em renovar em 100% as duas linhas que operam entre Queimados, Barra da Tijuca e Belporrocho, Barra da Tijuca operada pela Unirio Transportes e em pouco a Transportadora Tinguar. Aí então, com essa renovação, todos esses ônibus que se encontram na Unirio Transportes mais antigos serão realocados para as linhas da Tijuca de Porto Blanco do setor de Queimados. Pelo que eu sei, não se fala nada no setor de Paracavel, pode ser que seja mais aperitivo ou em breve. Mas então é isso, gente. É uma informação atualizada aqui que eu trago para vocês, primeira mão. E quando chegar mais novidades aqui, eu vou atualizar para vocês cada detalhe um por um. Continua então acompanhando as novidades do meu canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva agora. E quem já é inscrito, só ative as notificações para receber todas as novidades publicadas no meu canal. Eu ficarei por aqui. Até a próxima.